Música Formiga cortadeira Cortando o mato aqui Ó Tá carregando tudo aqui ó Tá carregando tudo aqui ó Aqui ó, formiga cortadeira Tá subindo tudo aqui ó Ó Sobe aqui Minha tá lá em cima ó Naquela parede ali dos tijolos ali Só que eu vou colocar o veneno aqui ó O veneno aqui Vamos ver no que que dá O veneno aqui ó Sete belo Aqui ó Daqui a pouco começa a carregar Aí ó Tá chegando aí Olha já estão começando a chegar junto aí ó Começar a carregar já Tá começando a aglomerar Aglomerar aqui Sentindo o cheiro aí Quebrei um grãozinho que tava maior ali Olha aí ó Olha aí Muita ó Cortando todas as folhas ali Ó Deixa eu ver se não carrega Que é uma beleza Olha aí Olha aí Tá carinho Tá carinho de carregar não seu Zé Tá querendo carregar não Essa cortadeira geralmente ela pega bem esse veneno aqui Tá carinho Cortadeira Vira a cortadeira Vizita, hein? Vamos ver o veneno aqui, ó Começando a carregar aqui, ó Essa uma aqui tá carregando E começou, começou Começou a carregar, ó Esse veneno aqui ela vai levar lá com o ninho Tá espalhado aqui, ó Começou a carregar Olha, já tão carregando aqui, ó Esse veneno aqui é o famoso Sete Belo Vamos carregar aí Vai lá pra dentro do ninho Tomar um pouco aqui em cima